O melhor sushi e comida chinesa está em Famalicão, no Sushi King. Almoce connosco e aproveite o nosso rodízio por apenas 9,90€ e ao jantar 13,90€. Visite-nos e descubra todos os segredos da nossa cozinha. O melhor sushi e comida chinesa está em Famalicão, na rua Ana Plácido, ao lado da Cidif e dos Bombeiros Fomalicenses. Para reservas ou encomendas, ligue 252-217-286. Sigam-nos no Facebook. Procure o curso Sushi King Famalicão.